E aí, nono ano, tudo bem com vocês? Tio Sandro na área, mais uma aula de artes na TV Duca e Pozuca, trazendo conhecimentos para esse seu cérebro maravilhoso. E hoje, hoje, nessa aula especial, falaremos sobre o teatro melodramático. Oh, meu Deus! É muito drama! Que emoção! Vamos! Oh, melodrama! Gente, melodrama, essa imagem já dei muita coisa, né? É uma pataquada, é uma pataquada, né, gente? Melodrama, sei não, viu? O melodrama. O que é o melodrama? A palavra melodrama é originária do francês melodrome. Gostaria do francês? Melodrome. Tem que fazer esse brico para falar francês. Etimologicamente, é formada pelos termos melos, grego, que significa som, e drame, latim, antigo, né, que significa drama. O melodrama é um gênero teatral que começou a se desenvolver no século XVIII, influenciando as artes dramáticas até os dias atuais. Sua especificidade é a utilização de música e ação dramática, diálogos falados. Já no século XIX, o melodrama se define como gênero teatral por utilizar com autonomia a prosa numa linguagem popular recheada de mistério, sentimentalismo, suspense e outras formas de sofrimento e alegrias próprias do cidadão comum, o proletariado. Ou seja, vamos traduzir isso, né, porque é muito termo para a gente se traduzir. Deixa eu botar esse negócio aqui. Veja, o melodrama é um estilo teatral que, pense, você está fazendo a cena e de repente entra uma música para dar força àquela cena. É uma cena dramática, é uma cena romântica e entra aquela música romântica para que a cena se torne mais emocionante e você chore. Melodrama vai mais por aí. É um exagero, né, vai falar dos dramas, dos medos, das tretas, do cidadão comum, do proletariado. Mas fala também, fala também dos ricos, né. Sabe aquela coisa assim do tipo, é... Sabe aquele povo que aparece no Instagram que faz assim? Ai, gente, hoje eu estou tão triste. Eu estou muito triste. porque eu fui tomar meu café e ele estava frio. Aí você faz... Eu vou dar na cara dessa sujeita. Porque, sabe, aquele povo sem noção, o melodrama vai muito nessa vibe, só que propositalmente, né, que é para puxar o riso, puxar a graça. Ok? Então ele tem muito essa pegada. Vamos nessa. Bora, mofim. Foi. Olha ali, está vendo? Oh, meu Deus, como sofro. Vejam aquela foto. Características do melodrama. Intensificar as virtudes e vícios das personagens, Vamos traduzir isso, bem bacaninha. Intensificar as virtudes e vícios das personagens. Então, virtude é uma coisa positiva, vício é uma coisa negativa. Ok? Então, a virtude, a empatia, né, quando você consegue se colocar no lugar do outro, isso é uma virtude. A vício, a, sei lá, o egoísmo, aquela pessoa que só pensa em si, isso aí é um vício, é uma coisa ruim. Então ele vai reforçar isso nas personagens para que isso apareça, para que o público perceba com mais clareza e até ria disso, né? Ênfase em determinadas características. Por exemplo, o cara tem um nariz imenso, assim. Ele vai reforçar isso na maquiagem, inclusive, né? Ou então o cara é corcunda. Feito corcunda de Notre Dame. Que se apaixona por esmeralda, né? Aquela menina linda, não sei o quê. A bela e a fera, né? Então, você vai exagerar naquela característica. Reafirmação de qualidades morais. Eles reafirmam muito a qualidade moral. É importante ter a moral da história, aquela coisa toda. Interpretação exagerada. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Você não me entende! Você não me entende! Sabe? Aquele exagero. O uso de música incidental. No meio da cena entra aquela música, né? O personagem está lá. Silvia, Patrícia, eu amo você. Aí entra aquela música. Que é para reforçar a cena. É meio ridículo, mas é assim. Vamos nessa. Bora, Mofi, passe. O melodrama influenciou muito para... Para o quê, Mim? Influenciou muito para que surgisse o drama. Não é eu não, viu? É aqui. O drama romântico. Na primeira metade do século XIX. Deixa eu explicar o que é isso. Lá na frente, quando vocês viram teatro realista... Aliás, vocês viram teatro realista antes, na verdade. O teatro realista vai contra o teatro romântico. Que era um teatro exagerado. Porque o teatro romântico nasce do melodrama. Ok? E vai ajudar no surgimento do folhetim. Sabe um exemplo de folhetim? Novela. A novela que você assiste é um folhetim. Massa? Ops! Melodrama hoje. Nos dias atuais, em termos de interpretação, o que mais se aproxima do melodrama são as novelas mexicanas. Ok? Sabe? Maria do Bairro, A Usurpadora. São interpretações melodramáticas. É bem próprio. Ok? Aqui é o exagerado. Tem uma cena que está até na internet, que a usurpadora, que ela fala assim, hoje eu teria que conseguir os dois milhões de dólares. Ela fala mesmo assim. E você morre de rir, logicamente, né? Bom, gente. Então, dito isto, temos aqui as referências desse material e temos a nossa atividade. Bora fazer teatro? Melodrama? Que tal fazermos uma cena da Usurpadora ou de Maria do Bairro? Porém, em vez de simplesmente copiar a cena, vamos improvisar. Vamos, vamos, né? Vamos não, viu? Vamos criar nossa própria cena. O que... É porque eu estou sem óculos, gente. O que manteremos será a interpretação melodramática. Beleza? Então, você vai fazer uma cena. Pode ser uma cena de Maria do Bairro, uma cena da Usurpadora, uma cena de outra novela dessas. Mas, em vez de você só copiar a cena, você improvisa o diálogo, você cria o diálogo, você cria a situação. Massa? Depois você grava isso, né? Mostra para o seu professor, para a sua professora, bate um papo sobre e a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal!